A lenda do lobisomem faz parte do folclore nacional, muito embora a sua origem remonte às sociedades europeias. Sua figura é descrita como a de um homem que se transforma em lobo durante as noites de lua cheia. A partir de então, ele se dedica a buscar vítimas para se alimentar. No Brasil, essa lenda conta com diversas variações regionais, sendo contada em muitas versões de região para região. Inclusive, há milhares de relatos de pessoas que juram ter avistado o lobisomem. O lobisomem é definido como um ser, parte homem, parte lobo, que foi amaldiçoado com a licantropia, que é exatamente a transformação em lobo. A vítima dessa maldição transforma-se em lobisomem nas noites de lua cheia. Algumas tradições ainda dão conta de que a licantropia foi resultado de um pacto de um homem com o diabo. Uma vez transformado em lobisomem, a besta-fera parte em busca de vítimas, com a intenção de matá-las. A única forma de detê-lo é atingindo-o com uma bala de prata ou com um material cortante do mesmo metal. A cultura popular moderna trouxe contornos ainda mais dramáticos para a lenda. Segundo essa tradição, a maldição do lobisomem pode ser transmitida hereditariamente, de pai para filho. Além disso, quem é mordido pela fera também seria transformado em lobisomem. Ainda hoje o bairro Bacurizeiro é praticamente uma comunidade rural. Você observa que são comunidades, o Bacurizeiro e o Batalhão, que nasceram ao longo da Via Férrea. A Via Férrea fica logo ali, depois dessa trave aí do campo de futebol. E aqui é o bairro Bacurizeiro, no município de Altos. Portanto, esse tipo de comunidade é bastante propício ao surgimento dessas lendas, né? Como, por exemplo, a história do lobisomem e outras mais que fazem parte do nosso folclore. Então, essa é uma lenda muito antiga, uma lenda que vem desde os primórdios da nossa cidade aqui de Altos. A cidade de Altos foi fundada como município no ano distante de 1922, faz quase 100 anos. Esse ano, 2021, nós completamos 99 anos de autodeterminação, de emancipação política, em que somos município. E essa lenda é do comecinho, né? Quando ainda havia toda aquela transcendência, toda aquela consciência rural. As pessoas viviam muito voltadas para os casos ou causos de interior, histórias fantásticas, contos. Histórias de Trancoso, como se diz, Gonçalo Fernandes Trancoso, foi um contador de histórias fantásticas que houve em Portugal no século XVI. E ele fez um livro, né? Contando essas histórias, reunindo todas essas histórias fantásticas que ele apurava junto ao povo, nas ruas, nos mercados públicos, nas comunidades do interior. E ele reuniu num livro, contos fantásticos. E a partir de então, esses contos ganharam notoriedade pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, quando a gente fala história de Trancoso, a gente quer dizer exatamente história de absurdo. E nesse tempo, nos anos 20, anos 30, as pessoas eram muito voltadas para essa questão. E a história do lobisomem do bairro Bacurizeiro que se conta é que um cidadão se transformava em lobisomem e ocupava exatamente aquela região que nós mostramos ali, que fica no cruzamento entre os bairros Bacurizeiro e Batalhão. E aí, quem passasse por ali, a partir da meia-noite, era atacado. Posteriormente, se disse que não havia lobisomem nenhum, que esse fato era criado exatamente para dar sustentação a determinados amantes. Uma senhora que recebia em sua casa um amante na madrugada, e esse amante vinha disfarçado, muitas vezes vestindo, trajando um couro de bode sobre os ombros, para exatamente simular a aparência de uma fera. E nesse caso, ele colocava o couro de bode na porta de uma das casas, ou então num determinado local, e adentrava a residência de sua amante. E as pessoas, com medo do lobisomem, não saíam de casa para ver nada. Ficavam completamente ali naquele isolamento interno de suas residências, com medo da aparição da fera. E a gente sabe que lendas são lendas. Elas ganham forma na medida em que as pessoas as imaginam. É a imaginação de cada indivíduo que dá forma a esse tipo de situação. Quando a gente traz relatos sobre causos, não quer dizer que a gente acredite neles, pelo menos no meu caso. Mas são coisas que as pessoas contam. Como, por exemplo, o indivíduo nunca viu, mas ele acredita que exista um lobisomem por conta da situação de pecado em que supostamente viveriam as pessoas. Diz o povo, o povo, que isso aí é gerado de quem é, às vezes, pai que usa sua filha, né? É, que perde a fé de Deus, né? Aham. Não é? Exato. Diz que é gerado disso aí, mas de existir, eu creio eu que existe, que as pessoas fazem mal, né? As pessoas, sem merecer, né? Exatamente. Às vezes vai usar sua filha, né? E aí eu perdi a fé de Deus, né? Vai com a maldição. Com certeza. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos seus comentários qual é a parte que você gostou. Se você gostaria que a gente contasse mais histórias, entrevistasse mais pessoas. Eu gosto muito de entrevistar pessoas, principalmente pessoas do interior, pessoas mais velhas que têm histórias para contar, tá bom? Tony Rodrigues, Além da Notícia.